Era como as equipes iam se comportar, né? O Goiás com um rebaixamento iminente Mesmo com a vitória hoje fora de casa Que seria surpreendente Vai lá Boa jogada pela ponta esquerda Dominou Morelli, bateu! Gol! Do Goiás! Jogada que começa lá no campo de defesa Um chutão, desvira em cabeça Do Palácios, o Morelli domina Carrega de pé direito na cena do goleiro Um tapa nela Manda a bola para o fundo no gol! Aberto o placar na Arena Grêmio Agora, um para o Goiás Zero para o Grêmio Leonardo Fontes Vai ter VAR, né? Porque o Morelli, ele sai um pouquinho antes Para mim, mas não dá para ter a certeza Porque a gente não tem ali a paralisação Quando Rapaz E aplausos para o Ferreira Aplausos para o Ferreirinha E tome lançamento Para o Vinícius Dominou o lateral da grande área Já invadiu, balançou o pé na direita Passa o Palácios Deixa de calcanhar Que bolão! Vem o Goiás, chute para o gol! Defesa no Kaique! Escanteio! E o Kaique deu uma bronca na galera Para você de novo no replay Saiu, fechou bem o ângulo E salva o Grêmio! Um toque a mais do Palácios Porque se na segunda Toca uma, duas Se ele bate depois Quando ele dá o terceiro toque Ele faria o gol Mas ele dá um terceiro toque E aí o Kaique... E bola para a área Está posicionado ali o Guilherme Vem para o cruzamento Perna em esquerda O desfile de cabeça Kaique! Que defesaça no goleiro! E vai o VAR Vai entrar em ação? Ah, mas a defesa foi impressionante O jogador ficou caído Queria falar um treme de traje Não quis saber Mandou seguir E vem o Grêmio pela esquerda Reinaldo, cruzamento Soares De primeira Para o Ferreira Perna em esquerda Ajeitou o pé direito Bateu para o gol Golaço! Gol! Do Grêmio! Cruzamento do Reinaldo Um tapa na bola do Soares O Ferreira atrás Para o pé na direita Tira do Lucas Alter E finaliza bem demais Um tapa nela Manda a bola Profundo no gol! Agora na arena do Grêmio Está tudo igual Um para o Grêmio Um para o Goiás Leonardo Fontes Soares Se apresenta o Vila Sante Passa o PP Bola com o Natan Fernandes Tentou ajeitar de letra Pelo alto Morelli faz o corte E ajeitou para trás Vem o Grêmio Chute para o gol! Gol! Do Grêmio! Cristaldo! Você vai ver no replay Soares cruzou Aí o Bruno Melo sai Fica no meio do caminho Ó, vai Bruno Melo! E aí Virou assistência E o Cristaldo de pé direito De primeira Manda a bola Profundo no gol! Agora na arena do Grêmio O Tricolor Vira Dois para o Grêmio Um para o Goiás Léo Fontes Mas o passo Passa o Natan Fernandes Olha o drible Do Soares Devolveu para o Natan Lindo lance Perna esquerda Bateu Tadeu Bola sobrou com o Ferreira Por baixo Maguinho Boa jogada Olha o drible Só com os olhos Do Soares Do Bruno Melo É, senão não pode perder esse gol não Um documento Será que está assinado em duas vias? Autenticado Lista de compras? Sei lá Está aí o Soares Dominou Vai passar o Natan Soares Cortou o pé direito Bateu para o gol Tadeu! Outra só o tiro de meta Para você de novo A jogada Do Soares Ele limpa o Bruno Melo Bate no contra pé E o Tadeu faz excelente defesa É, ele abriu um pouquinho demais Não conseguiu o ângulo Para bater mais cruzado O passe com o Soares Por baixo Chega a defesa com o Morelli Apita o árbitro É fim de jogo na Arena Grêmio Dois para o Grêmio Um para o Goiás Um para o Goiás